A Antena Minho Sejam muito bem-vindos a mais uma Tertúlia no Feminino, um programa que reúne semanalmente mulheres singulares, genuínas e sem papas na língua. É sempre a opinião pertinente de mulheres sobre os temas que marcam a atualidade. Comigo, eu como sempre, tenho as minhas Tertúlianas residentes. Começo pela Lígia Santos. Olá Lígia. Olá, muito bem-vinda. Também a Dalila Monteiro. Olá Dalila, como está hoje? Olá, muito bem. E vocês também? Bem, tudo bem. Alexia Liberali, como estás? Está tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vinda. Obrigada. E hoje temos um convidado especial. Hoje este programa vai ser-se abençoado por Cristo. É bom, não vai ser-lhes palavras. A sério. Porque o nosso convidado, provavelmente já repararam, é o Daniel Pereira Cristo. O Daniel Pereira Cristo é um grande compositor, é músico, é multi-instrumentista. Ele toca tudo o que tem acordas e é canta-autores portugueses. E não só. E não só. Já venceu o prémio Carlos Paredes, em 2018, com o álbum Cavaquinho Cantado. E no dia 25, no passado dia 25, deu um grande concerto no Teatro Circo. Foi fantástico. Tiveste casa cheia. Foi ótimo, não é? Maravilha. Com 12 músicos em palco. Sim. Foi assim uma coisa épica, não é? É épica. Que se possa repetir é o que eu espero, não é? E é o que acho que qualquer pessoa que faz um trabalho que gosta, quer fazer, não é? Claro, com certeza que sim. Que possa dar continuidade e acho que sim. Está aqui um álbum para lançar e vai correr bem. É verdade. Pernas para o ar, não é? Está aqui. Isto é segredo ainda. É segredo, mas está a partilhar aqui a primeira parte. De Pernas para o ar. Eu acho que o título até tem tudo a ver com aquilo que se passa no mundo e pronto. Podes mostrar para a câmera. E pode tirar a capa já agora. Podemos pôr de Pernas para o ar. Estamos no Facebook, portanto, podem acompanhar a nossa conversa no Facebook para acompanhar. Porque realmente o mundo está de Pernas para o ar. Completamente. E estou aqui com muita convicção já agora, porque é um tema, como falamos, e tu pescaste esta coisa logo e percebeste que realmente é esta temática do feminismo e destes direitos que eu também quero fazer parte dessa luta e percebeste isso e chamaste-me muito bem. E eu estou aqui com muita convicção. O tema desta semana tem a ver com o dia de amanhã, que é o Dia Internacional da Mulher, e por isso mesmo, como amanhã se celebra mais um Dia Internacional da Mulher, numa altura em que os direitos da mulher parecem ter mais relevância do que nunca, mas muitos ainda se perguntam porquê é que ainda se celebra este dia. Nós já vamos tentar responder a isto, porque o Dia Internacional da Mulher celebra, como todos nós sabemos, as conquistas das mulheres provenientes dos mais diversos contextos étnicos, políticos, culturais, socioeconómicos e também políticos. É um dia em que todos devemos refletir acerca do progresso a nível de direitos humanos, honrar a coragem e a determinação das mulheres que ajudaram e que continuam a ajudar a redefinir-se a história global e local também, não é? E o que é curioso, nós vamos falar disto porque amanhã é o Dia Internacional da Mulher, porque a origem do Dia Internacional da Mulher acontece na Rússia. Curiosamente. Curiosamente, não é? Onde estão agora a violar todos os direitos das mulheres, na Ucrânia, por exemplo. Das mulheres? As mães que estão até filhas, e eu já aproveito que ia fazer isto mais à frente, se me permites, uma homenagem a essas mulheres que são corajosas. Muito corajosas. Por estarem a viver o que estão a viver neste momento. Eu ponho-me na pele delas, imaginador, e o sofrimento não deve ser, não é? Completamente. E já agora, para agonizar, não é assim que se diz, todas as ajudas que têm de seguir para lá, eu percebi estes dias que Braga também viu. É verdade. Eu já contribuí, um bocadinho só, mas se todos contribuirmos com um bocadinho, acho que o mundo torna-se um bocadinho mais fácil e melhor, não é? E pronto, nós estamos a falar desta guerra devastadora, não é? Que um senhor chamado, senhores, dizemos nós, que o Putin se lembrou de estar frente a um grande país como é a Ucrânia. Vamos ver se as coisas, entretanto, mudam de figura, porque o que nós queremos mesmo é a paz, não é? Muito bem. Vamos falar então do Direito das Mulheres. Vamos falar do Dia Internacional das Mulheres, porque, de facto, a história começa a 8 de março de 1917, quando cerca de 90 mil operárias russas percorreram as ruas, reivindicando milhões de condições de trabalho e de vida, e ao mesmo tempo manifestavam-se contra as ações do Czar Nicolau II. Portanto, já dava uns anos. Oxalá, todas estas mulheres russas, elas não nos estão a ouvir, até porque... Não sabes? Não estão, porque o Kremlin não deixa, não é? Sim, já está. Não deixa passar esta informação. Há muitas mulheres russas em Portugal. Mas seria bom, mas há muitas mulheres russas a viver, naturalmente, em Portugal e em Braga, e certamente até seria bom, porque se o povo russeiro toda a rua, provavelmente fará a diferença, digo. Claro. E a vez de 8 mil presos vão ter milhões. Pois, se calhar não conseguem prender milhões, não é? Estamos aqui a dar a nossa opinião, vale o que vale, mas pronto, também sentimos esta guerra e vamos senti-la de outra forma, também, a nível económico e... É complicado. É complicado. E se nós nos lembrarmos, por exemplo, na China, quando eles tentaram sair à rua em massa e foram atacados por tanques, sem dó nem piedade, por isso, é muito complicado. É claro que é complicado. Mas alguma coisa tem que ser feita para travar esta guerra, sem dúvida nenhuma. Mas foi na Rússia, tal como eu dizia, que começa a origem do Dia Internacional da Mulheres. Depois, este evento deu origem ao Dia Internacional da Mulheres, que ficou conhecido como Pão e Paz. E depois, isto porque as manifestantes lutavam contra as dificuldades decorrentes da Primeira Guerra Mundial e, entretanto, ao longo da história outros acontecimentos. Recordam a luta das mulheres que faziam longas jornadas de trabalho, por exemplo, nos Estados Unidos, não é? Tal como nós sabemos. Seja como fores, faz sentido comemorar ainda o Ajudia Internacional da Mulheres? Eu não sei quem é que queres... Olha, eu digo que já que se não fizer sentido, deixa de se comemorar o Dia do Pai, o Dia da Mãe, o Dia da Árvore, o Dia da Água e todas as outras efeméritos que nós comemoramos ao longo do ano. Eu acho que faz sentido, sim. Sim. Eu acho que hoje em dia, ainda mais que nunca. Claro. Não é só por isto que estivemos a falar agora. É pela discriminação que ainda continua a existir na relação às mulheres. Claro que sim. Até cá em Portugal. Já falamos disto para as mulheres. Várias aço. Ana Lívia, tinhas uma pergunta para me falar. Para fazer, faz-me já a pergunta, porque eu estou aqui já. Ah, sim, eu vou já te dizer. É que eu não sabia, mas isto também é uma novidade, embora a gente se pinha-se há algum tempo. E és feminista. O que é ser um homem? Porquê que um homem é feminista e como é que é? Explica-lá. Porquê que eu sou feminista? Porque, antes de mais, tenho uma mãe. E tenho uma mãe que me educou dessa forma. Portanto, ela sabe exatamente aquilo que custa ser mulher numa sociedade machista como a nossa. Portanto, ela educou-me de uma forma que isto está intrínseco em mim. Ou seja, não é uma coisa que eu tento fazer para ser bem. Não, não é. Não é de todo e é uma coisa que realmente... Portanto, lá está. Nas famílias onde eu cresci, é normal o homem estar sentadinho e as mulheres que trabalham e que sejam criadas e essas coisas todas. E as mães é que educam assim muitas vezes os filhos também, não é? E a minha mãe não, a minha mãe não. A minha mãe sempre, desde novo, vais fazer exatamente aquilo que a tua irmã faz. São os dois. Igual. 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 Portanto, foi assim que fui criado. Como a pôr a mesa, a limpar os talheres. Como um ser humano útil, normal, não é? A limpar os talheres, a cozinhar. Eu tomava conta da minha irmã. Portanto, eu sou de tempos um bocado diferentes, não é? Em que fiquei sem avós muito cedo, com 10 anos. E com 10 anos eu cozinhava para a minha irmã. A minha irmã tinha menos de 4 anos que eu. Ficávamos as férias de verão sozinhos. Portanto, era... E eu, a minha irmã tinha 6 aninhos. Portanto, nessa altura. E depois foi sempre assim, não é? Portanto, e habituei-me a cozinhar muito cedo. E tinha que fazer as coisas normais. Pronto. Não é aqui... É isso. Não me quero vangloriar de nada. Bem pelo contrário. É assim que tem que ser. E é assim que eu espero cada vez mais pessoas sejam educadas, não é? Que temos todos que contribuir, não é? E, no fundo, foi uma coisa que... Não sei. Cria-me repulsa. Repulsa realmente sentir o machismo. Ainda hoje. E, de facto, ainda tenho muitos tios em que sinto isso. E que às vezes... Ah, não faço isso. As mulheres fazem. Eu assim... Mas não consigo entender como é que, em pleno século XXI, as coisas ainda são como são. Em Portugal, que é um país de primeiro mundo e educado com... pronto. Sim. Vocês entendem o que estou a dizer? Sim, sim. Porque isto também se passa em todo lado, não é? Claro. Não é? Não é um problema de Portugal, não é? E depois temos os extremos ainda mais terríveis, não é? Como em Moçambique e essas coisas todas em que ainda acontece coisas como a mutilação... É uma coisa que eu... Quem? Arrepiante. 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 E, portanto... E até me emociona um bocadinho falar destas coisas porque não faz sentido, não é? Portanto, obviamente que as coisas têm que ser... A gente tem que lutar para o fim destas injustiças, não é? Portanto, é mesmo uma questão de humanismo, não é? E eu considero-me um humanista, acima de tudo, falar destas coisas e eu falo destas coisas em todos os meus concertos. Portanto, eu até disse à Manela no outro dia, usando uma música do Sérgio Godinho, que é o Galo, é o dono dos ovos, que faz uma sátira precisamente ao machismo. Não só ao machismo, mas também à ditadura, não é? Na altura, não sei se vocês conhecem essa música, mas é uma música que eu invoco realmente. Tento envergonhar um bocadinho as pessoas que pensem assim ou que sejam assim. Também serve para o Putin? Sim. Serve para todas as situações, não é? Claro, sem dúvida. Eu acredito que realmente nós temos que viver em comunidade, temos que realmente ser... ajudarmos uns aos outros e sermos humanos e, de facto, o Dia da Mulher, opa, ainda vai fazer muita falta durante muitos anos, independentemente do que seja, mas como luta de feminismo, e por isso é que eu sou feminista, acho que dá para perceber perfeitamente o porquê. E por isso é que te convidamos, não é? E obrigada por assumir-se. Como dizia a origem, não é toda a gente que seja entre as mulheres, não é? Exatamente, mas é que a maior parte dos homens não assume, não quer assumir. Muitos é daqui a pensam como tu, mas não se assumem como feministas, nem sequer querem discutir o assunto, não é? Porque lhes fica mal. Eu no outro dia, como estava a dizer em off, fica aqui, não falo de nomes, mas eu chateei-me com um cunhado meu à séria por causa disso. Porque o pessoal confunde depois também o machismo, que é uma coisa terrível, com aquilo que é o feminismo. O feminismo é uma luta por direitos, é uma luta pela justiça. E não tem que ser excluído. Que não existe, não existe aqui ainda, estamos longe. O machismo é uma coisa má, é uma coisa, é um crime, não é? Portanto, é um crime, pronto, ou perto disso, não é? Depende das ações que se tomarem, mas uma ação psicológica é tão grave como uma ação física, não é? Portanto, às vezes eu também tenho crítica em relação ao feminismo, por causa de algum extremismo ligado a isso. E não sou contra o feminismo, não me digo 100% feminista, digo-me 100% a favor da igualdade de género e de direitos e de deveres. Porque aí acho que esse, para mim, é o verdadeiro feminismo, não é? Sim, sim. Às vezes eu acho que isso é uma questão de conceitos. O próprio conceito de feminismo foi muito deturpado por interesses e por um certo desrespeito até pelo próprio objetivo e pelo próprio conceito de feminismo, que se começou a dizer que as mulheres querem ser iguais aos homens. Não se trata de ser igual aos homens, não é? Trata-se de ver respeitados os seus direitos. Agora, relativamente a ser um homem a defender este interesse das mulheres e esta luta das mulheres, é que tem a ver muito também com o ser humano não está habituado a entrar em lutas que não sejam suas. Não há muita solidariedade e as pessoas, quando entram numa luta, é porque algo lhes diz respeito. É por uma questão também... Ah, mas eu acho que é uma luta minha. É uma luta minha. É a minha mãe, é a minha irmã, é a minha mulher. Claro que sim. São minhas. Eu acho que sim, tenho que lhe perguntar, mas eu acho que sim, sinceramente. Eu a considero-me sortuda no meu casamento, porque também tenho um marido que faz assim as coisas que tu fazes, não é? E acho que isto não é o dia-a-dia também, confesso. Porque acho que todos os homens são educados. Somos sortudas, porque temos maridos. É errada, isso é errada. E logo, logo à partida, exato. Mas aqui, mas aqui já se reflete, aqui já está, é a sociedade patriarcal que continua a funcionar. É o simbólico, é o imaginário. Caímos na nossa própria armadilha. É verdade. Mas isto inconscientemente mostra... É o que é, é o que tem que ser. Mas é verdade, é verdade. Isto é a cabeça genuína das pessoas. É isso. É isso. Porquê? Um casamento não é um contrato de prestação de serviços. Eu digo isso muitas vezes. O casamento é uma união entre duas pessoas, é uma partilha entre duas pessoas, não é? É uma partilha. E essas pessoas constituem uma pequena equipa. Exatamente. Então, um casamento não é, nem pensar, um contrato em que o homem aluga ou compra ou ganha o direito de ter alguém ao seu serviço. Para limpar. Para limpar, para cozinhar, para todos. E essa ideia ainda está muitíssimo, muitíssimo intrínseca na maioria das cabeças. Lá está. Sem dúvida. Até das mulheres. O problema é esse. Até das mulheres. Exatamente. E há muitas mulheres a pensar ainda assim. Porque são educadas dessa forma. Sim, porque são educadas dessa forma. E depois, quando casam, mas... A educação, curiosamente, vem de mulheres. E aí é que está a grande mudança. Vem de mulheres e de homens. Também. A educação vem dos pais. Enquanto há pouco dizias que as mães é que educam. Não são só as mães que educam. Claro que não. São também os pais. Às vezes a sociedade em geral. E os pais normalmente educam os filhos para serem patriarcas. Os homens, não é? E os patriarcas da família. Não pode jurar. Como eles são. Os maixões. E a mulher tem de ser submissa. Não é? Exato. E a mulher submete-se a isso tudo. Porque inconscientemente ela acha que isso é normal. Exatamente. Porque ainda vivemos numa sociedade... Como referiu o nosso convidado. Enquanto a mãe o educou de igual modo. Independentemente da forma como educou o filho ou a filha. Há muitas mães que educam completamente com uma proteção. E o rapaz, o filho, o filho tem um estatuto completamente diferente. Porque o pai vem e diz. Ai meu filho, isto vai ser um homem e tal. E vai fazer a conta. Tudo isto. E vai gostar muitas mulheres e não sei o quê e tal. Isso não é mal. Não, não. Mas eu digo no sentido. Eu digo no sentido de vai ser um margem e tal. Não, não tem mal nenhum gostar de muitas mulheres. Mas não diz isso à filha. Tu vais gostar de muitos homens. Ora bem, ora bem. Pois, mas devo dizer. E depois, mas não diz. Pronto, temos o pai com esses... É horrível isso. Lá está. É outra coisa que é horrível na sociedade. Eu não. Olha, olha. Eu disse as minhas. Eu falei, minhas filhas, minhas filhas, não casem assim. Namorem muito. Eu também disse a minha. Muito. Exatamente. Diversos. Depois vocês veem de quem... É isso, é isso. Eu vou escolher. É que eu deservei-se. Mas isso faz todo sentido. Senão não tens termo de comparação. Não, mas olha. Eu estou falando isso, mas muita gente me critica por isso. Não. Não. E tu preocupada. Mesmo na família. Eu caguei. Exato. Mas isso é um problema grave que eu sinto o que tu estás a dizer. Que é... O homem está... Está... É espetacular. É o maior. É o maior. A mulher. Não pode ser. É o maior. É horrível. É mais um motivo para eu... Eu condeno absolutamente isso. Eu ia só completar dizendo que na educação a dois, não é? Se calhar mais da parte da mãe, porque está mais presente e habitualmente estava mais ligada à educação dos filhos. A mulher, pelo seu papel, pelo seu próprio papel, o pai tem esse registro de... Ai, tá o meu filho, mas não... E depois vem a mãe e diz... Ah, senta-te à mesa. E diz à filha, vai pôr a mesa. Quer dizer... Ele é o rei senhor e encarna perfeitamente aquele... Ai, eu realmente sou... Tenho um estatuto muito superior aqui dentro. Por ser homem. E então, depois temos estes resultados. Essa é a imagem de geração em geração. Pois, mas porque o pai também se senta à mesa, não é? E não faz nada. E não faz nada. Porque se o pai fizesse, a reação também seria diferente também, não é? Tem a ver com o género. E é o exemplo... Mas lá está. Isso depois, se as pessoas também têm a sua cota-parte, não é? Porque eu posso... Ah pá, olha, eu vou aproveitar aqui isto. Isto é favorável à minha existência, não é? Vou curtir esta cena. É o comodismo. Todo aproveito. Ou não. Não, ou não. A maioria aproveita. Sim, mas ou não. Ou não, não é? Portanto, ou não. Força... É quase como... Pá, vais para o ginásio, não é fixe ir para o ginásio. Ou não é fixe ir para o ginásio. Mas vais correr. Porquê? Porque tem que ser. Ou tens que fazer as coisas que têm que ser. Mas quem está a dizer isso é alguém que foi educado numa perspectiva diferente, de igualdade. Sim, mas eu via isso. Mas eu via essas coisas. Essas coisas estavam à minha volta. Aliás... Mas conheces muita gente educada com esse privilégio? Desculpa. Conheces muita gente educada nesse privilégio do machismo que rejeitasse esse estatuto? Não, não conheço. Não conheço muita gente, de facto. É que quem está a falar é alguém com uma mente aberta e dizer... Mas pronto, mas temos que tentar... Eu conheço, olha, eu conheço. Eu conheço um caso em que são dois filhos que o Paulo Alex já tem que falar e que foram educados para ajudar as mulheres e tratam as mulheres de forma igual. E um faz e o outro não faz? Ou não? Fazer os dois. Ok. Mas foram educados a não fazer nada? Não, não. A ajudar. Mas não é isso que eu estou a dizer. Não, não é isso. Ok. Ela está dizendo o contrário. O que eu estou a dizer é que os homens, enquanto homens e objeto de um estatuto privilegiado, não querem... Não querem... Mas eu conheço uma pessoa... Abrir mão desse estatuto. Ou então, individualmente, que não, não é? Não vamos cair outra vez na armadilha, que é... Não é ajudar, é fazer o que tem que fazer. Exatamente. É isso. É isso. Vamos todos, todos temos que fazer. Acabou. É verdade. Seja a mulher, seja o homem, seja aquele, seja aquele outro. Vamos ajudar todos. É um bocado... Quase... Não é condenar, mas... Eu, por acaso, sempre tive em vários... Tenho muitos grupos de amigos em que realmente há essa coisa de... Opa, vamos todos contribuir, vamos fazer, vamos... Sim, sim. E se não fazes, o pessoal até olha assim um bocado de lado, não é? E aí a sociedade tem que começar a olhar de lado para o gajo que fica sentado, que é o maior. Mas é o contrário. A sociedade olha de lado, precisamente, para quem mais ajuda e para quem mais... É o tal mundo de pernas para o ar, não é? Já começa a haver mudança. Sim, sim, tem que haver. Sobretudo nestas gerações mais jovens. Tem que haver. Eu sinto que já começa a haver mudança. E temos que forçar a nossa parte, aquilo que eu estava a dizer no início, fazer a nossa... É perto de nós, não é? Claro que sim. Nós temos que mudar o mundo perto de nós, aqui. Exatamente. Essa é a nossa ajuda direta. E isso é que vai mudar o mundo. E aí a dúvida, sem dúvida, mas devemos ser todos, porque nós falamos muito na mulher, na mulher, na mulher, então e o homem, não é? O homem faz alguma coisa para que a igualdade de género seja... Haja, efetivamente, uma igualdade de género? Os homens não têm feito grande coisa. Há alguns homens que realmente... Mas falamos muito no papel da mulher, não é? No que elas têm feito e nos direitos têm conquistado. E os homens? Mas no fundo são os homens que têm que fazer mais. São os homens que têm que respeitar a mulher como igual e deixar-se da história de que eu sou superior e ela é a minha serviçal, não é? Ou aquele comentário, ah, é mulher. Ou as próprias... Então ela gosta, ela gosta, ela gosta de fazer... E as próprias mães que também não educam os filhos rapazes nesse sentido. Eu acho que aí é pior. Vai demorar muito tempo, mas temos que fazer, lá está com que isso aconteça. E depois, lá está, isto vem do exemplo, podemos ver de um ponto de vista agir local, não é? Isso eu acho que é sempre importante ir nas nossas famílias e nos nossos amigos e chamar a atenção. Mesmo que às vezes não sejamos muito bem entendidos ou que haja discussões como é que eu tive na minha família. Espero que não oiçam isto. Mas isso aconteceu, foi terrível, por acaso. Pronto, não interessa. Mas se a gente pensar de uma forma mais genérica, basta ver que a nossa política está impregnada de homens, não é? Portanto, é uma coisa totalmente absurda e depois aquilo, infelizmente, a gente sabe como é que as coisas funcionam, é muito lambebotas e ali... É tipo máfias, não é? Na verdade, são tipo máfias. Mas olha, uma coisa aqui que me chamou a atenção esses dias é que, em todas as em todas as televisões que você liga, a maioria das pessoas que comentam sobre a guerra que está acontecendo na Ucrânia, são mulheres. Não sei se vocês perceberam isso. Tem muitas, mas também tem homens. Tem homens. Não, mas a maioria são mulheres e isso me chamou a atenção. Muita gente, mesmo mulheres, é... Eu vi algumas mulheres. Mas coisa que não acontecia antigamente. O que eu vi era maioritariamente homens. Eu vi maioritariamente mulheres. É por isso que me chamou a atenção. Há mais mulheres. Prestem atenção. Eu diria que há mais mulheres a serem chamadas para comentar, nomeadamente isso. É, foi isso que aconteceu. E também... Mas continua a ser o mundo dos homens. Eu tenho estado um bocado atenta em particular a esta questão, mas... E aquilo que vou vendo, penso que há, assim, hoje em dia um certo equilíbrio. Mas antes, já, antes não tinha. Lá está a massa crítica. As mulheres estão, culturalmente, a atingir patamares de educação muito mais altos do que os homens. E os homens estão, certo ao contrário. Mas as mulheres antigamente também não pensavam. Isto vai dar outra vez... Vai dar outra vez... Elas começaram a pensar a partir de uma certa altura. Não esquecer que o direito de voto da mulher é uma coisa muito recente. A mulher ter opinião. Desparate. Era um ser não-tensante. Era uma mesma. Mas, precisamente por isso, eu vou me enviar a capacidade da mulher de conseguir levar a água ao seu moinho. Isto também é uma coisa que foi muito já estudada, até em sociologia. Por causa dessa forma de ser machista, até o século passado, ainda hoje, a mulher foi desenvolvendo a capacidade de depois conseguir dar a proposta que dizem. Ah, as mulheres são muito... Conseguem sempre o que querem. Não, elas foram obrigadas pelos homens a ter estratégias para conseguirem as coisas. Se elas conseguissem sempre o que queriam, não estávamos aqui a conversar sobre este tema. Mas o que me está a fazer mais confusão neste tema é que nós estamos a falar do ponto de vista do nosso contexto. Portugal. É sim. Claro. E neste... É o importante, Felígia. Certo. Logo o primeiro, mas o outro também, claro. Certo, mas eu não consigo deixar de pensar nas culturas onde as mulheres são impedidas de ser mulheres na sua mais... Afeganistão, por exemplo. Falaste há pouco da mutilação. Os feitos do Médio Oriente. O Afeganistão. Exatamente. O Afeganistão, onde as mulheres são impedidas de estudar, por exemplo. Mas há coisas muito mais primárias que elas são impedidas e que são... Não podem viajar. Sim, sim. Não podem andar na rua. Tem que ter permissão. Papel escrito, assenado. É quase... Desculpem-me o termo, mas é quase... A mulher é quase um animal de estimação do homem. Sim. Nessas culturas. Sim, sim. É quase... Nalgum é um animal de estimação. Desculpem-me o termo dos países, muito mais, melhor tratados do que certas mulheres. Não é de Ariane, não é de Cães Mulheres. Sim. Porque nós estamos, nós temos um leque tão grande de... Não devemos tratar bem os animais. Sim, nós já falamos disso. Mas existe ainda um leque tão grande, tão vasto, no que toca aos direitos da mulher, desde a cultura que está mais atrasada, e eu acho que é mesmo atrasada, porque isso é um atraso, da cultura que esteja eventualmente... Mais avançada. Mais avançada. Mais avançada. É que nós... Ou mais aberta. Exatamente. Nós temos que lutar sempre pelos nossos direitos e não nos devemos resignar. Não é o facto de termos conquistas que nos vai impedir de querer continuar a conquistar. Mas realmente nós não temos essas questões que são arrepiantes, que são mesmo muito, muito graves, quando se é mulher. É claro... Mas nunca tem nada como garantido. Porque basta pensarmos que o Irã era das sociedades mais desenvolvidas e mais abertas dos anos 70, 80. E o que é que se passou? Com os ayatollas e não sei quem. Ou seja, Oxalá e o Afeganistão, a Síria. A Síria era uma sociedade super aberta em termos de música. Tinha Alepo, que era uma cidade da música do mundo, que eu queria ir. Opa, isto tem cuidado, porque é mesmo a gente ter a noção de que as coisas... Sim, é uma luta constante da mulher. Sempre, sempre, sempre. Sempre da mulher, do homem, dos direitos dos homens. Por exemplo, eu sinto que eu luto todos os dias, porque eu trabalho na indústria da música. Além de ser cantora, sou eu que faço toda a administração da editora e tenho que falar com homens, maioritariamente. E eu sinto uma grande diferença. Ah, pois. Imagina. Porque os maiores negócios são feitos nos jantares, onde os homens bebem e comem, não sei o que, e está-se na boa e depois no dia seguinte assina um contrato. Pá, eu não vou para... E é verdade, sabe disso. Os maiores negócios são feitos em casas de prostituição, ou nos jogos de futebol, ou nos campos de golfo, onde normalmente só estão homens. Pois. E essa luta que eu sinto é constante de futebol. Não, não, atenção, olha, isso é outra questão que isso das mulheres... Deixem só, por favor, acabar. Não, era só isso. Não, era só isso. Eu acho que é um assunto interessante. Eu acho que as mulheres têm que saber, mas pode baixar a guarda, e tem que entender que a luta é constante. Por exemplo, eu no meu trabalho, ou eu conduzindo o meu carro, se eu faço alguma geneira, ou então se eu deixo de dar um pisca, é mulher, é isso, é na estrada. Se eu me chateio numa fila, que eu esteja, e que tenha um homem que não anda, ou então um homem que gruda muito, ainda mais agora que tem o Covid, a gente tem que se separar um pouco, e falo qualquer coisa, sou chata porque sou mulher, então essas coisas todas a gente tem que mostrar que não, e vamos continuar falando, e vamos fazer isso. Mas nós já fazemos isso há muitos anos, o problema é que... Não, nem toda a gente. Não, nem toda a gente. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isto está a ser muito lento, nós devíamos ser mais rápidos, as coisas deviam evoluir de uma forma muito mais rápida, porque esta igualdade de género que nós pretendemos está a demorar muitos anos a ser conseguida, e é lamentável, não é? Porque vamos viver durante muito... Já não será na minha época, nem na vossa, nem na época dos nossos filhos. Não, não, são realmente. Vamos ver estes resultados. Estes resultados, isto é complicado para nós, mulheres. Estão ficar outra vez. Estes nos adolescentes também. Sim, sim, nos adolescentes. Tu vês na questão da violência de namoro, não é? Sim, cada vez mais nos jovens, não é? Olha, eu lembro... E depois deixamos-nos ao que se trata isto. O problema é que as mulheres jovens, os adolescentes acham que é normal. Exatamente. E isto é assustador. Eu aqui há uns anos fui ao Interno da Gata e estava um rapaz a tratar mal a namorada, e eu cheguei lá, levantei o gajo no ar, rasguei-me do lado logo, pá, veio um polícia, bateu-me a mim e ao colega que estava comigo, que era o Rúlio, e ela virou-se contra nós. Pois, é isso que acontece, e acontece-se muitas vezes, mas na violência doméstica isso é o mais comum a acontecer. E eu assim, ela assim, ah não, eles é que se vieram meter, não sei o quê, e eu, pá... É incrível. É incrível, não é? É incrível. E ele estava-lhe a bater, ele estava-lhe a bater. Exatamente. E ele estava-lhe a bater. O trabalho que há aqui a fazer, eu acho que é muito fácil. Isto está-me a arrepiar porque é uma coisa assim, não quero acreditar. Não quero acreditar. Agora, mas quando, ao bocado falavas, que uma pessoa recebe educação, mas chega a um certo ponto e começa a pensar por si própria, não é? E começa a olhar à volta, e começa a refletir. É isso que eu estava a dizer, exatamente. Essa miúda... Está bem, gente, já foi. Não, essa miúda, ela está não só a compactuar, como a impedir que se avance nesse sentido. Totalmente. Sabes que o grande problema é a falta de consciência, mas não é só dos homens, é também das mulheres. Eu acho que o mais importante é criar consciência nas pessoas, para este tipo de coisas começar a mudar. E mudar consciências é a coisa mais... não é fácil. São muitos séculos. Sabes que são milénios, certo? Até, não sei. Mas é assim, está muito enraizado ainda. Mas uma coisa é tu teres a consciência de que as coisas não estão bem, não são corretas, e tu queres batalhar para melhorar. Outra coisa é alguém estar conscientemente dentro dessas situações, aceitá-las, incentivá-las até, e impedir que as coisas mudem. Porque, no fundo, o papel dessa miúda foi terrível em muitas perspectivas. Até para mim, não é porque eu pensei, opa, certo, não fala mais tantas... É uma reação, é uma reação perfeitamente assustadora. Porque quando muito, ela ficava quieta, interiormente, se calhar, contente por ter alguém... A defendê-la. A defendê-la e evitar mais uns tabefes, não é? Quando muito, ela ficava sossegada no canto dela. Eu posso dar um exemplo... Essa reação é assustadora. Posso dar um exemplo de uma série que está a passar ainda na Netflix. Quem tiver e puder, assistam, assistam-lhe, mal saiu, que se chama A Criada. E é um caso, tem a ver com violência doméstica. É uma rapariga jovem que é vítima de violência doméstica por todos os lados, não é? Com uma família super destruturada, mas é um exemplo de tantas mulheres que aí há. Ela não tem consciência que é vítima de violência doméstica, até o momento em que começa a vida a mostrar que, de facto, ela está a ser vítima de violência doméstica, porque começa a ouvir exemplos de outros, vai parar um abrigo e começa a perceber, por exemplo, das outras, que afinal, o que ela estava a viver realmente não é normal, não é? Porque nem as assistentes, por mais que lhe dissessem e as pessoas, por mais que alertassem, a pessoa não tinha consciência realmente do que é a violência doméstica. E estamos a rolar. Nós já falamos até sobre estas questões. Sim, já falamos sobre a violência doméstica. Mas é por isso que eu digo que eu queria... Saber as coisas é uma coisa. Ter consciência, praticar no ato, na ação, e aí sim é diferente. Porque é ter consciência, de facto, e viver na ação, que não se deve fazer determinada... Mas e não há a consciência de violência? Não há a consciência de violência, de agressão? Não há um sentido estranho? Só que depois, quando é com a própria pessoa, há uma coisa que se chama negação. É. Isso. Mas e depois há uma coisa também que não podemos esquecer, infelizmente, que é... Eu tenho a certeza que acontece imenso, que é... Quando as pessoas estão numa família, já com filhos e não sei o quê, a pessoa sabe que não é capaz de subsistir sozinha. Exato. Essa é outra questão. Isso é que é terrível. Ou seja, ainda para mais hoje. Eu penso, hoje em dia, já viste, daqui a uns anos, tu alugavas uma casa em Braga por 200 ou 250 euros. Hoje em dia não. Hoje não. Na boa. Hoje precisas de 500, 600. Quem é que ganha 500, 600 mais do dinheiro para subsistir? Mais para pagar contas de telemóvel e essas... de empréstimos e essas coisas todas. É terrível. Isso é que me assusta. Para além de me assustar dos jovens que não podem ser independentes, cheio de casa e jovens mulheres e rapazes, não podem ser realmente livres, independentes, pensem neste aspecto, que é alguém que pode estar a ser a vítima e que está completamente num velo ao futuro. Às vezes aquelas pessoas que estão a dizer assim, ah, mas existem instituições que ajudam o quê? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Ajudam alguma coisinha, não é? Coisinha que não é nada. Não está lá sem... E depois é o estigma que isso... O estigma também que isso... Que ir a um sítio desses por um lugar. Eu acho que uma chave interessante também para isso tudo aí é, desde pequena, a mulher entender que tem que ser independente. Tem que ser. Porque ainda tem muita gente, muitas mulheres, muitas meninas que pensam em casar com um homem rico. E quem pensam em casar com um cara que joga futebol. Isso, as próprias mães põem isso na cabeça. Ai, minha filha, eu tenho que casar com um homem rico. Eu tenho que casar com um homem rico que joga futebol. Exato. Eu tenho que casar com um homem rico, mas é com visão, é com... Tudo, tudo. Então, depois, é só você ligar a MTV e ver a futilidade toda que tem, né? Mas, infelizmente. Mas, infelizmente. A MTV quando começou. Bom, então, isso para dizer que as mulheres, eu acho que tem que pôr na cabeça que desde pequena tem que ser independente. Tem que ser independente. Eu fico muito feliz que as minhas filhas saíram de casa muito cedo. Fico triste porque eu senti falta delas, mas saíram de casa muito, muito cedo. Dezoito anos, as duas saíram de casa. E fico feliz porque eu estou assim, de longe, sempre preciso de alguma coisa, eu ajudo. Mas olha que é uma raridade, porque a maior parte sai, às vezes, nem aos quarenta e tal. Mas eu sempre falo isso com elas. É verdade. Eu sempre falo isso. Vocês têm que saber que vão ter que precisar de vocês próprios para viver sempre na vida. E passa por aí também, também um pouquinho, uma percentagem grande, talvez, das mulheres poderem... Pronto. Emanciparam esse fato. E não pensarem que tem que ficar sempre, ah, mas o meu marido ganha bem, ah, eu não sei o quê. Um dia isso pode dar mal. E não ligarem para o que os outros pensam e seguirem o seu caminho. Há muitos tipos de independência, que era o que eu ia dizer. A mulher deve ser incentivada, não é? A ser independente de todas as formas. Emocionalmente, independente. E mesmo pelos próprios pais, mãe e pai. Em termos da sua opinião, dos seus objetivos de vida, não só da independência financeira, porque essa independência financeira foi o que dificultou durante muito tempo o divórcio, por exemplo. Foi o que dificultou. E continua a dificultar. E que levou muitos casamentos sem amor, não é? Sim, sim. Exatamente. Essa independência financeira, no fundo, é um grande obstáculo à libertação e à mudança para muita gente. Seja num casamento onde as pessoas não são felizes, mas não podem, não têm como deixar essa situação. Seja na violência doméstica, seja em muitas outras questões, que fazem com que as pessoas se tornem permissivas e que aceitem situações que não têm outra solução. Ou seja, apenas por não haver amor. A coisa pode acabar. Ou seja, a pessoa... Eu já estou a falar em questões mais preocupantes. Sim, mais preocupantes. Eu estou a falar em questões mais preocupantes. Porque a violência doméstica em Portugal é um assunto muito sério. Mas aí que está o negócio. A violência doméstica também passa por você não gostar mais do seu marido, querer sair de casa, não ter possibilidade porque não tem dinheiro. E não podes. E você não pode. Mas eu ia dizer precisamente isso. Mas há muitos casais a passar por isso. A impossibilidade do divórcio é violência doméstica. Sim, sim. É uma forma... É uma forma de violência doméstica. Tu seres obrigada ou alguém que tem poder para te manter sob a sua alçada porque tu não tens defesa... Às vezes também pode ser de ambos lados. Pode ser muito. E hoje em dia, de certo, é muito comum. Sim. Sim, mas de qualquer forma continua-se um bocadinho a achar que o homem que é divorciado, ok? Sim, mais uma vez. A mulher que é divorciada... Ah, fresca. O homem que é... Sim, mas isso temos que apagar esses conceitos todos. Mas eles estão lá. O homem que trai é machão, é viril. A mulher que trai é... Vagabunda. Vagabunda. Eu sou a vagabunda. Isso continua a estar presente nos nossos dias, na cabeça de muita gente. Eu quero acreditar que... Lá está. Por isso é que eu acho que eu lido com muita gente e com muitos miúdos, por exemplo, na azeituna, que continuo ligado com a azeituna, e eu tento passar esses valores para eles. E eu acho que... Também lá está. Eu acho que os miúdos que vão parar a uma associação já têm um sentido comunitário diferente. Lá está. Exato. E há, de facto, esse... Pronto, a azeituna... Eu falo da azeituna, que foi um sítio onde eu estive muitos anos, para quem não me conhece. É um sítio onde não há praticamente praxe, atenção. Portanto, somos um bocadinho diferentes nesse aspecto. E é um sítio onde realmente os miúdos que aparecem são espetaculares. Eu adoro estar em contato com os jovens e são miúdos que realmente têm a cabeça no lugar e sinto sempre alguma esperança quando estou com eles. Mas depois penso... Isto não é a sociedade toda, não é? Portanto, há depois essa sociedade do pessoal muito fútil e que... Pá, lá está, que nunca ouvirá este programa, infelizmente, porque se ouvisse era fixe, era altamente ouvir este programa porque, de certo, podia clarificar algumas ideias, não é? Exato. Isso é... Mas a escola também tem um papel preponderante e na escola também há a cidadania, há aquela cadeira em que, pelo menos acho eu, que os professores tentam incutir a igualdade de género nos miúdos, não é? Olha, incutir e sensibilizar por cadeiras é uma treta. O exemplo é... O perfil do educador, do professor é que tem que ser o modelo de todas essas questões e tem que sensibilizar não só por aquilo que diz e pela sua experiência, como também pela imagem daquilo que ele é na sua vida como pessoa, como exemplo. Como exemplo, como exemplo. Agora, a escola pode fazer muitas coisas. Eu, nesse aspecto, não acho que seja uma responsabilidade da escola, é uma responsabilidade primária da família. A família... Exatamente, em várias questões. A família educa, a família tem que educar, a escola deve fazer um trabalho de acompanhamento, continuidade e, nos casos onde a família eventualmente falhe, a escola tentar compensar de algum modo e tentar fazer esse equilíbrio. Agora, tem que haver uma formação de base, tem que haver uma educação de base que vem da família. Claro. Porque se não houver, a escola não vai fazer milagres. Claro. Com cadeira alguma, com sensibilização alguma. Mas pode ajudar, claro. Sim, tudo ajuda. Mas, lá está, mas o papel da escola tem que ser reforçar, ajudar, acompanhar e nunca ser responsável por... Substituir. Claro. Nunca substituir. Exatamente. Isso é muito importante e aí também temos um monte de pernas para o ar. Porque está-se a transpor e a transportar tudo para a escola, em termos da educação das crianças. Eu acrescentaria outra coisa, se me permitem, além dos pais, que eu também concordo com isso, 100%, que os pais tudo começam em casa, no berço, como se costuma dizer, e depois a escola deve auxiliar, a escola não tem que ter esse papel de ser educadora 100%. Mas os miúdos passam muito tempo na escola. Sim, mas o resto à volta que é, tudo o que é cultural, as empresas de música que, olha como falavas da MTV, da futilidade. Exatamente. As televisões que passam, as futilidades também, todos nós somos responsáveis por tudo isto. Exatamente. Não há ninguém que não possa ser responsável. O maior poder continua a ser a comunicação social e nós já falamos disso aqui. Os jogos, quem constrói jogos, por exemplo, porque também leva este tipo de potenciar comportamentos e induzir a determinados comportamentos, portanto, todos nós somos responsáveis. Enquanto não tivermos isso na cabeça, não vale a pena. Não vamos mudar nada, não é? Sim, mas lá está. Tens que perceber que a parte da sociedade que tem alguma consciência sobre essas coisas continua a ser uma minoria. Reduzida, reduzida. Ou seja, basta... Não tem poder para... Não, mas podemos ir... Caramba. Eu acho que nós temos que tentar sempre. Claro que sim. E depois, estavas a falar de uma coisa assim, basta ver os programas de sábado e de domingo e percebemos tudo. E percebemos... E numa área que me diz algo muito, que é a minha vida, que é a música, vocês veem que a música que está lá é... Sim, e as mulheres como objetos... Exatamente. Totalmente. Estão ali a... E muitas das vezes os homens a cantar coisas ultramachistas. E as mulheres também, mas que se eu fosse mulher, nunca sujeitaria a um papel daqueles... As mulheres também têm um papel muito importante. Sim, sim, já dissemos isto tantas vezes. Para elas é normal. As mulheres têm que se fazer respeitar. Têm que elas serem as primeiras a reconhecer o seu valor e respeitarem-se elas próprias. e não embarcar nessas fantuxadas. É. Mas é... Mas tu falas com elas e elas não pensam assim. Não, não, não. É isso. É muito complicado. Há crise de vão ser. É muito complicado. É muito complicado. É muito complicado do que tu tens à tua volta. E por isso, como nós, nesta imensa... Que eu acho que ainda é um bocadinho grande esta imensa minoria. Tu tens responsáveis de várias... Se calhar, de várias instituições que são como nós. E que podem ter essa influência de decisão. Não é? Só que... E nós que estamos na comunicação social e trabalhamos, não é? Estou a falar sobretudo de nós. Quer dizer, sabemos que quem está a decidir, decide por aquilo que dá mais... A audiência, por exemplo. E, obviamente, vai para o que acha que pode render mais, não é? Então, as linhas telefónicas de fim de semana rendem milhões às televisões. E as pessoas não vasizem... Já renderam mais. Qualquer das maneiras devem ter um andar com dinheiro. Mas tudo isso alimenta aqui, é uma coisa que alimenta-se uma outra, um novelo. É um ciclo vicioso, lixado, de mudar. A consciência disto... Então, mudem, caramba. Comecem a mudar. A música também, pimba, começou a entrar no mercado. Eu lembro um disco que comecei na rádio, em 1990, e não havia música pimba, não ser o... Como é que se chama? O Quim Barreiros. O Quim Barreiros. Que não é muito... E aqui não é música pimba. Já é um senhor, a verdade. Não é música pimba. Começou a empreganar, nas rádios locais, músicas, já dava de CDs, e CDs não na altura, discos e depois dos CDs, quando surgiram, para quase obrigar as pessoas a passarem aquilo. E aquilo foi construindo ali uma cultura de música pimba, não é? Que hoje é o quê? Mas a música pimba tem o seu lugar. Tem o seu lugar, é óbvio. Sim, claro. Nada contra a música pimba. Está falando, dá a mensagem, não é? Nós estamos... Como é que nós conseguimos fazer... Mudar. Tudo importante. Não se chama-lhe música pimba, pode ser música... Para mim, a música pimba é ponto final. Pronto. Toda a música é pronta. Mas toda a música tem o seu lugar e é válida. Não estamos a falar da música em si. Estamos a falar... É de tudo aquilo que rodeia... Tudo o sexo. Eu, por acaso, não acho nada que toda a música seja válida. Não, não. Ligia. Mas há pessoas que gostam... Os gostos não é... A questão é da quantidade, Manuela. Mas nem se trata de gosto. Os gostos não são revistas, só para explicar. Nem se trata de gosto. Há gente que gosta imenso de música... Mas desde logo há mensagens que não precisavam de existir. Para mim não teriam lugar. Há mensagens que são pessoas que se ademem e dizem que esse artista... O que é que a coisa funciona? Quem diz isto, diz outras coisas. Exatamente. Gostam de música chamada Pimba, não é? E nós temos muitos artistas também que passam aqui, de quando em vez, pela rádio. E que têm boas músicas e que têm um bom trabalho. E portanto temos que respeitar o trabalho de toda a gente. Agora, o que está em causa aqui não é isso. É a mensagem. Exatamente, da mensagem que se passa, não é? Desde as músicas com letras, que vou-lhes chamar ordinárias. Desde as bailarinas que se sujeitam a vir em cuecas para cima de um palco. Quase nuas. Quase nuas. As pessoas a servirem de objeto para que os espectadores possam observar. Ou a miúdas a limitarem-se. E às vezes miúdas muito novinhas, não é? Isto não faz muito sentido. Eu sei que nós vivemos no mundo... Podem-nos estar a chamar nomes e estar a pensar. Esta gente não é nada aberta. Nós somos. Nós somos. Nós somos. Totalmente. Nem imaginam o quanto. Exatamente. Nós não somos tratados, não é? Porque as pessoas podem achar que nós não temos uma mentalidade muito aberta. Mas não temos patas na língua por ano. Não tem a ver com isso. Tem a ver com dignidade. Tem a ver com respeito. Com respeito, não é? E há coisas que ultrapassam. Exatamente. E há coisas que ultrapassam. Porque há uma discussão dentro das coisas. E tem a ver com uma coisa que junta tudo, que é o caminho fácil. Exato. O caminho fácil é o homem ficar sentado e não dizer nada. Porque, olha... Deixas fazer. É o caminho fácil de não mudar as coisas para uma consciência melhor. E nesse aspecto temos regredido um bocadinho. Eu acho que também é um bocado primitivo. A ação da mulher. Mas essas mulheres que eu fiquei... De vez em quando ao ver esses programas de sábado e domingo, eu aprendi muito. Porque eu nunca pensei a isto muito. Aprendi muito. Sério? Porque, sim. Sobre a realidade portuguesa. Porque eu não fazia ideia que houvesse tanta gente a cantar tão bem. E tanta gente a cantar. E tanta gente a viver da música. E tantas bailarinas e coreógrafos. Não sabia. Há aí uma indústria fantástica que eu desconhecia. Muito bem. Na música. Mas o que é facto é que essas meninas estão a ser um enorme obstáculo àquelas mulheres que profissionalmente querem mostrar a sua competência de uma forma profissional, respeitadora. E não conseguem, porque essas meninas estão a ajudar a que as mentalidades e as cabeças continuem a ver a mulher como um objeto físico de culto de prazer. É assim, olha, eu estou entendendo o que você está falando. E quem está ouvindo pode soar, tipo, ai, essa mulher é retrógrada. Mas não é isso. Espera, deixa eu as pessoas explicar. É para o lado que eu duro melhor do que as pessoas acham sobre aquilo que eu estou a dizer. Não, só para poder esclarecer as pessoas também, porque há aqui uma coisa que as pessoas às vezes esquecem. Há personalidades, há características de cada pessoa que se identifica mais com a mulher que estuda e que é diferente da outra mulher que quer se mostrar bué. Entendeu? E depois há gosto para tudo. Não, mas a questão aqui não é... A questão aqui é propiciar, é continuar quase a reduzir... Mas isso não vai, isso não vai acabar. A reduzir... Não, eu não estou a dizer que vai acabar. Mas esse papel redutor da mulher de... Enquanto objeto. De objeto sexual ou de culto de prazer está a inviabilizar, está a dar cabo da vida a mulheres que são competentes, que são boas profissionais e que tentam marcar uma posição e que tentam conquistar uma posição profissional, mas continuam a ser vistas... De lei mágica. Porque a mulher, a própria mulher... O conceito de mulher tem que mudar, como diria outro. Nós temos que passar... Mas tu pões o ônus da culpa nessas mulheres? O ônus da culpa não, mas um contributo muito... Sim, contribui, mas elas, certo... Não sei, eu estou aqui a questionar... Eu sei, a cena que é... Estou aqui a questionar, não sei se é culpa, será delas, é muito dos decisores também, não é? Elas, mas delas... Quando eu digo a personalidade... Quem promove isso, quem promove isso, também é muito culpado, acho que... Eu acho que quem promove isso, quem é culpado, não é as pessoas... Mas tu tens que ter... Eu há pouco falava mais de dependência da mulher, tu tens que ter a tua liberdade de pensar e de decidir... Mas eu, Lígia, quando eu estava falando... Eu percebo o que estava a dizer também, há uma coisa primitiva... Existe a mulher que se faz para o homem, sempre foi assim a vida inteira... E o homem que gosta que ela se faça... Exatamente... É uma cena primitiva... É de ser humano isso... E isso é um pouco assim... Mas isso é um sentido de se fazer o flirte... Exato... O homem gosta de conquistar... E está ali, está olhando, não sei o quê... A mulher está dançando, está querendo tal, não sei o quê... É isso... É a valorização da masculinidade que os homens têm... Depende da personalidade, da pessoa, da mulher... Por isso isso nunca vai mudar... E depois... Espera aí... E depois... O que acontece aqui... Há um aproveitamento das pessoas que compram esse produto que elas gostam de ser... A gente não pode falar que elas não podem ser... E que não pode ser assim... Não... Não pode... Cada um é como é... Exato... As pessoas que são ocupadas são aquelas que compram... E que fomentam isso acontecer... Eu sinceramente acho que tanto é ladrão... O que vai à horta como o que fica à porta... Mas... Espera aí... A questão é... O que tem que mudar... O que tem que mudar é o conceito... O conceito de mulher... E como diria o outro... Nós temos que começar a ser mulheres com H grande... Com M grande... Não... Desculpa... H grande é para os homens... Por isso mesmo... Eu estou a ser irónica... Nós temos que ter... Ela está a falar de... Eu não estou a falar... Nós somos mulheres com H grande... Eu acho que é com M maiúscula... Eu não falo M... Eu falo M também... M maiúscula... Vocês só por estarmos aqui a falar destas coisas... Já merecem... Obrigada... Aqui não falamos de muitas coisas... Já merecemos todos... Não falamos, por exemplo... Na desigualdade... No trabalho, por exemplo... Eu acabei de... Que era o que eu estava a falar um pouco... Eu estava a referir... Nas disparidades salariais... Por exemplo... Sim... As mulheres nunca... Nunca conseguem chegar aos topos das FIAS... Raramente acontece... Agora na União Europeia tem... Cotas... Mas cotas... Porquê temos que ter cotas? Pois... É isso... Porque ainda existe esta mentalidade machista... É por isso que a luta continua... Há cotas para tantas coisas... A mim não me mete noção nenhuma... Que há... Força mudanças... Olha... É pena... É depois irem pessoas como aquela senhora... Eu nem vou falar de nomes de partidos... Nem nada... Mas com aquela senhora... Que disse que era... Contra o feminismo... Não é? Por causa das cotas... Ela foi parar lá... Não é? E de certo está lá... Por... Por estarmos em democracia... Por haver feminismo... E por essas coisas... E não vou adiantar mais... Porque eu acho que nem vale a pena... Dar tempo da antena para isso... Agora é assim... E eu vou ser um bocado... Nós não estamos aqui... Para ser politicamente corretos... Claro... E nós estamos aqui... A dar as nossas opiniões pessoais... E eu assumo as minhas inteiramente... Voltando à questão anterior... Essa disparidade de salários... Por exemplo... Também mostra... Que a mulher é vista... E aquilo que ela faz... É vista de uma forma sempre mal paga... Mas a mulher também colabora para isso... E eu vou dizê-lo abertamente... Um homem pode dizer... A uma mulher profissional... Que... Olha... Tu... Vais trabalhar... Vais fazer isto... Vais ganhar isto... E chega-te muito bem... Porque se não quiseres... Olha... Vais fazer um frete por 20 euros... Isto também é muito mal... A mulher também tem que se dignificar... A mulher também tem que se fazer respeitar... Mas olha... Talvez você não saiba... Voltando ao assunto que a gente estava falando... Essas bailarinas que trabalham... Em... Agora já não eram só bailarinas... Bailar... Hã? Agora já não eram só bailarinas... Não... Só para ter uma noção... Muito rápido... Ganham muito mais... Muitas vezes... Ganham uma boa bailarina... Que trabalha... Que isso é uma profissão... Bailarina que eu digo... A gente... Quando falo bailarina... Para mim bailarina é faz balé... Aquilo não é bailarina... Não sei... Animadora... Dançarina... Não é marioneta... Pá... Não sei... Seja o que for... É só para dizer que... Não são pobre coitadas... Elas ganham um bem para caramba... Não sei... Ah não sei... Não sei... Mas eu sei... Não sei se tanto... Eu sei... Eu estou no meio... Ela sabe... Ganha mais do que um cantor... Muitas vezes... Muitas vezes... Por isso é que... Alguém não terá outras funções também... Por isso é que sujeitam aquela... Não... Não é por aí... Não é por aí... Lígia... Não é por aí... Uma pessoa que... Uma pessoa que é bailarina... Não quer dizer que é bailarina... Que se mostra... E que pode ser... Trabalhar na prostituição... Não é por aí... Elas são bailarinas... Bailarinas... E ganham bem para caramba... Que eu já tive... Em bandas... E vi... Isso... Eu sei disso... Exatamente... Porque não é qualquer mulher... Que quer fazer esse papel... Ah não... Olha nos programas de sábado... E de domingo... Ninguém diria... Não... Mas ali é uma minoria pequena... Ah... Ninguém diria... Não... Mas andar durante o verão... Fazendo turnê com banda pimba... Não é qualquer mulher que vai... Sim... É como se fosse uma atriz... É difícil encontrar uma pessoa... Exatamente... É difícil porque... Tem que se comprar roupa... Tem que gastar dinheiro... É por isso que custa caro... E tem que dançar bem... E tem que ser boa para o público... Isso é um trabalho... Mas eu não vejo nada... Não é... Não... Que eu tenho visto nos programas de domingo... Não... Eu também não vejo nos programas de domingo... Não... Mas nós estamos aqui para discutir essas... Já... 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 É difícil de provar... Eu conheço situações assim... Graças a Deus... Não foram comigo... Mas conheço situações assim... E tentei ajudar algumas mulheres nesse sentido... E o que me dizem logo os advogados é... Não... Não vale a pena... Porque não é muito difícil de provar... Que há mobbing... Que há... Não é... Esse tipo de atitude... Sim... Sim... Ah... Mas olha... Eu conheço uma mulher que... Que tem que testemunhar... Nada em contrário... Não é... Que as pessoas não querem perder os seus interesses... Mas isto é... Nada em contrário... Nas empresas... Existem... As mesmas pessoas a fazerem o mesmo serviço... Um homem e uma mulher ganham... É verdade... Nós sabemos que isto acontece... Exato... Isso é inacreditável... Não serão em todas as empresas... Mas é na maioria das empresas... É verdade... E se a mulher não aceitar... Vai embora... Porque vem outra... Porque vem outra... Porque vem outra... Exato... Ela ou outra... Exato... Infelizmente é assim... Mas se não viesse mais nenhuma... As mulheres também têm um papel mais ativo... E mais preponderante nesta questão... Vai-lhes dizer isso... Elas ouvem a salas... Elora... Eu conheço uma realidade... De Braga... De... Tenho muita... A minha madrinha... Que... Opa... Que lá está... Que... Lá está... Esta... Esta minha perceção das coisas... Tem uma razão de ser muito forte... Não é? Eu acho que já deu para perceber isto... Não é? Não dá para simular... Mas... A minha madrinha... Pessoas da minha família... Que eu tenho... Sou de famílias muito humildes... Sem problema nenhum também... E... E... Muitas pessoas que vivem... Que viveram a vida toda... A ganhar o salário mínimo... E... E que trabalham de sol a sol quase... Nas fábricas de confecção... Como sabem... São muito... Muito focantes aqui... E de facto as pessoas nem conhecem outra realidade... Estás a perceber? Ou seja... Não sei... Eu percebo o que tu estás a dizer... Mas... Isso dito... Soa muito bem... E eu acho que as pessoas têm mais poder... E é fixe do que elas próprias pensam... De mudar as vidas... E de experimentar a fazer outras coisas... Mas ao mesmo tempo... As pessoas... Vivem as vidas encurraladas... Quase... Não é? Porque se de repente deixam aquele trabalho... Para experimentar fazer alguma coisa... Eu senti isso... Quando deixei a minha carreira profissional... Como delegado de informação médica... Nunca... Nunca... Lá está... Licenciei-me em física e química... Mas nunca... Nunca cheguei... Só dei aulas no ano de estágio... Mas... Eu senti isso... Que era... A nossa sociedade ainda... Ainda olha muito para ti... Tipo... Tu o vais fazer... E isso nem pensas... Estás a perceber... Alguém... Uma mulher que ganha o salário mínimo... Numa confeção... Se disser... Opá... Vou sair disto... Porque eu vou tentar fazer não sei o quê... De certo... Toda a gente à volta... Vai sofrer a mesma pressão que eu sofri... Que é... Opá... Não faças isso... Deixa de estar aí... Que estás muito bem... Que é certinho... Que é não sei o quê... Estás a dizer... Entendes o que é que eu te estou a dizer? É lixado... É lixado... Ou seja... Eu concordo com o que tu estás a dizer... Em absoluto... Mas... Sei da realidade... Que é muito difícil... Mas não se consegue nada... Sem sair da zona de conforto... Claro... Eu concordo contigo Lígia... Mas eu sei... O que nós... Atingimos até hoje... Enquanto mulheres... Não foi com pessoas... Que se acomodaram... Claro... Não foi com pessoas... Que não quiseram sair da zona de conforto... É dar um chute na pedra... E aquilo que nós conseguimos até hoje... Significou a morte... De muitas mulheres... Exato... Significou um sofrimento muito grande... Fábricas inteiras... Para quem não souber... Acho que convém lembrar... Que fábricas inteiras com mulheres... Incendiadas... Portanto... Isto aconteceu... Exatamente... E há filmes que demonstram isso mesmo... A história... O percurso das conquistas da mulher... Tem sido à custa de verdadeiras heroínas... Que sofreram... Deram tudo... Deram a vida... Para que nós... Hoje... Tínhamos estes direitos... Por isso... Até inclusivamente... Estarmos aqui a falar disso... O que eu estava a pensar... Por exemplo... Era... Numa confeção... E dou um exemplo... As costureiras de linha... Ou lá como... Como é que se chama o trabalho... Dão-lhes o ordenado mínimo... Então... As pessoas juntam-se... Espírito coletivo... Mobilização... E dizem... Não... Nenhuma de nós vai trabalhar... Por este valor... E os patrões... Ficavam sem costureiras de linha... Exato... Se queriam continuar a trabalhar... Tinham que negociar... E tinham que lhes pagar mais... De acordo com as funções que elas desempenham... Há muita falta de união também... Exato... Porque nós... Muita falta de união... Porque nós só chegamos... Porque se fizermos... Numa só empresa... Numa só fábrica... Mas dessa começam outras... Vão arranjar outras pessoas... Manuela... Fazer o trabalho dessas mulheres... Manuela... É isto... A sociedade vive um bocadinho... A questão aqui não é ser pessoa... É ser mulher... É as mulheres serem solidárias entre si... E seguirem a mesma luta... Porque se as mulheres se unirem... Assim como se uniram as mulheres... Que conseguiram as conquistas... Que nós tivemos até hoje... E foi... União... Foi um... É isso... Um esforço coletivo... Claro... Foi um esforço de muito... Muito solidário... Muito unificação... Clivagens às vezes... Tem que se criar... Exatamente... E só assim é que se consegue... Mas estamos muito acolhados... Existe muito a competição... Mas é exatamente isso que eu estou a dizer... Também estamos um bocado hipnotizados... Não é? Pelo mundo... É... Cibernético... Eu queria dizer só uma coisa... Estamos todos assim um bocadinho... Se deixar de haver costureiras de linha... Então que põem lá os homens... Eu só queria a questionar... Hoje também há mais movimentos... Criam-se os problemas... Que querem os direitos das mulheres... Sim... Há mais movimentos... Há mais movimentos... É que ainda continuam a receber muita informação... E estava aqui a lembrar... Há o movimento democrático de mulheres... Existe mais ou menos aqui... Já fez aqui um programa comigo... Existe uma série de coisas que fazem iniciativa... Ou fazendo... E vão tendo alguma opinião na sociedade... E passando... Eu tenho pena que as campanhas... Às vezes a publicidade que lhes dão... Não seja tão... A visibilidade... A visibilidade... Não seja tão grande... Tão maior... Maior... Não é? Porque se calhar ajudava também a criar essa consciência... Que estávamos a dizer... Nós temos que mostrar... E união entre nós... Discussão... Criar discussão... Nós temos que mostrar... O quão... Valiosas nós somos... O quão necessárias nós somos... E valorizar-nos a nós próprias... É que sem nós não existe mais nada... E mostrar... E mostrar... Aos homens... Então... Pronto... Ok... A esses homens... Não é? Não são todos... Como é que é? O que é que eles fariam sem as mulheres? Estás à vontade... Porque... De facto... O que me chateia... O que me chateia... Vamos pôr os homens todos na limpeza... Nas limpezas... Não há homens nas limpezas praticamente... O que me chateia é que realmente... Já está... Eu disse praticamente não... A reivindicação das mulheres... Por acaso há que ter... A maioria são mulheres... O problema passa muitas vezes também... Porque a reivindicação das mulheres... Parece que é contra os homens... Os homens assumem conhecimento contra eles... Exato... Mas não é... É uma estupidez... Essa é a maior estupidez de todas... E eu digo aqui abertamente... Mas contra os comodistas é... Ah sim... Claro... Pá nem é... Não é... Nem é... Claro que é... Eu acho que é... Neste aspecto que estamos a falar de trabalho e dessas coisas todas... Quando muito serás contra os patrões... Quando muito serás contra o grande capital... Contra qualquer homem que tenha uma ideologia machista... E que a põe em prática... Sim... Há homens e mulheres nesse aspecto... Sim... Há homens e mulheres... Também há mulheres com ideias machistas... Claro que sim... Exatamente... Como dominadores... Por isso é que não... E que lhes interessa também esse status quo... Exatamente... E por isso é que não se avança mais... Não é... Porque há os que não abdicam... Do seu... Bem-estar... Pois... Privilegio... Privilegio mesmo... Não abdicam do seu privilégio... Pois há as mulheres que também... Não abdicam do seu compromisso... Deixam... Deixam... Andar, não é... E não foi com o deixar andar... Por acaso é uma coisa curiosa... Que até proponho aqui para a discussão... Que é... A mulher minhota é uma mulher caraças... Sim... Sim... E a mulher transmontana... E não consigo perceber como é que ela pactua depois com este... Exato... É quase uma esquizofrenia... Uma antítese quase... Mas as caraças são as que... Ou seja, eu vejo... Esse caraças... Uma mulher do caraças é... Ah pá, eu vejo a minha mãe... Uma mulher super... Lutadora em tudo... Uma mulher que ensinou o filho a ser assim... Não sei o quê... Mas com o meu pai... Ah pá, olha... Só agora é que... Ah pá, ajuda a pôr a mesa... Ajuda... Estás a perceber que... Levou a vida toda... Que não impôs... Ah pá, como... Eu adoro o meu pai... Eu adoro a minha mãe... Adoro os dois... Beijinhos... Mas... Ah pá... Mas é... O meu pai se vira e vai ficar comigo... Mas... Azar... Azar... Mas não impôs isso ao meu pai... Estás a perceber que é... Ah pá, tens que trabalhar como eu... Mas será que ela não tinha consciência disso... Talvez... E agora bem... E já é tarde demais... Ela vinha de um registro muito diferente... Uma educação muito diferente... São há dois anos a viver... Ela conseguiu passar... Não entre iguais... Machista... Mas aos filhos... Porque os filhos têm alguma submissão... Exato... Ela tinha essa capacidade... De mais controle... Mais domínio... Mais disciplina... Sobre os filhos... Portanto, ao marido já não... É uma situação muito diferente... Qualquer das maneiras eu acho que... Mas percebeste a minha questão... Mas a sociedade... A sociedade... Acaba por ser matriarcal... A nossa... Não sente isso... Acho que nós já chegamos a falar sobre isto uma vez... Acho que também que sim... Assim... Não é que... Já chegamos a falar... Mas é assim... Estás a falar da mulher minhota... A mulher transmontana... Isso são... Estereótipos... Estereótipos criados... Que foste falar em quem? Na tua mãe... Quer dizer... Há pessoa que tu mais admires que a tua mãe... Não... Em princípio não... Sim... Mas as mulheres de mim são mulheres de raça... Não é? Sim... Normalmente são mulheres... Mas como assim explica... Mulheres de Pelo Mavento... Exatamente... Pelo Mavento... E tem ninguém a... Ponte... Não é? Não é que luta... Agora... Isso está associado à Maria da Fonte... Sim... Eu acho que a sociedade está toda... Entropecida... Não é? Nós estamos um bocadinho anestesiados... Estamos... Alienados... Como dizia o Manuel Monteiro... Estamos... Estamos... Basta ver que nós estamos... Não estamos cinco minutos sem estar assim... Não... É verdade... Nós estamos um bocadinho aliados... Como telemóvel... E estamos... Eu falo por mim... Pá... Eu... Às vezes... Sempre pegar no telemóvel... Tipo... Não tenhas tanta importância para mim... Por favor... Pá... O telemóvel... Mas ainda há muito caminho para fazer... Nós estamos mesmo no final... Temos mesmo que acabar... Mas até o telemóvel pode ser usado para bons fins... Para bons... Com bons objetivos... Para boas finalidades... Tudo... Tudo... A vida... É tudo... Para boas e para mágica... O dinamite não foi inventado para fazer explodir... Nem para armas... Pois não... Mas depois olha... A natureza humana... Exatamente... As pessoas subvertem tudo... Infelizmente... Não é? Quando podem aproveitar o que há de positivo para o positivo... Porque se tiver tudo em paz... É uma seca... Sim... Temos... Não nos podemos acomodar... Eu acho que... Eu gosto de... Olha... Eu desafio aqui... Desafio aqui até... Até aqui os... Desafio aqui da parte que me toca... Realmente... E muitos poderão achar... Olha... Aquele palermo... Mas eu tomo nas tintas... Não é? Porque eu vou defender sempre isto... E de facto nós temos um papel fundamental... Os homens em... Em realmente... Dar justiça a uma sociedade... Que é muito machista... E que tem que realmente... Ser mais feminista... No sentido de lutar... Pelos direitos... Dos seres humanos... Que são por acaso mulheres... Mas um homem... Que... Um homem que partilha... As funções de casa com a mulher... Um homem que respeita... A mulher com quem vive... Um homem que transmite... Essa educação para os seus filhos... É um homem que está... A contribuir... E que está... A ser feminista... Na sua forma de viver... Sim... E não lhes tira a masculinidade... Atenção... Não... Não... Por acaso eu gosto muito de um homem... Do meu marido de avental... Por exemplo... Gostas de avental... O Ed Sexy... Adoro isso... Muito... Quando ele lava a louça... Eu estou... Uau... Não queremos saber mais... Ok... Não queremos saber mais... Resta-me agradecer a todos... Muito obrigada... Até para a semana... Até para a semana... Eu gosto de ter-te aqui... Voltarás... Certamente... Até porque há muito... Muito... Muito assunto... Para falar sobre... Sobre... Sobre o mundo das mulheres... E não só... Portanto... A tertúlia... A tertulina feminina... Vai ter muitos assuntos... Muito interessantes... E certamente serás convidado novamente... Até porque tens uma postura... Que nos agrada... Que é igual à nossa... Exato... São todos os palermas... São todos os palermas... Seja como for... Eu espero que tenham gostado... E assim seja... Muito obrigada Daniel... Muito obrigada minhas meninas... Até para a semana... Até para a semana... Com outro assunto... Fiquem bem... E bom dia da mulher... E bom dia da mulher... Semanalmente... A Antena Minho... Dá voz a mulheres singulares... Genuínas... E sem papas na língua... Uma tertúlia no feminino... Com Alex Liberali... Dalila Monteiro... E Lígia Santos... Com moderação... De Manuela Barros... Um olhar feminino... Sobre os temas... Que marcam a atualidade... Tertúlia no feminino... À segunda-feira... Entre a uma e as duas da tarde... Na Antena Minho... Também disponível em podcast... Em antenaminho.pt... E no Facebook Antena Minho...